Voltamos a apresentar Via da Moda Você já deve ter visto fotos em revista, né, que celebridades andam com uns carregadores de bebê, umas coisas acopladas ao corpo com a criança ali. Lembre-se que é um saco, né? Na verdade é, carregador de bebê, mas tem um nome, é Sling. E nós estamos aqui na Happy Baby para conversar com a Rosane e para ela falar um pouquinho dessa linha. Tudo bem? Tudo bem, Valdeci. Como é que você chama mesmo? É um Sling, carregador de bebê, né? Carregador de bebê. Isso. E como é que funciona isso aqui? Aqui, ó. Esse aqui é um dos modelos que nós temos. Ah, tem modelos diferentes? Isso. Esse é interessante, é um modelo em argola, que você pode regular o tamanho. Ah, a altura. Isso, a mãe pode usar desde recém-nascido ou até o peso que ela suportar da criança. Você estava me falando que uma coisa interessante são essas argolas. Isso. As argolas, elas são em alumínio importado e elas não têm emenda, justamente para a segurança do bebê. Ah, não tem perigo, por exemplo, de se romper, de abrir, de alargar, qualquer coisa assim? Totalmente seguro. Ah, ok. Seguro e confortável, sem contar a proximidade do bebê, contato com a mãe. Que é uma coisa que qualquer pediatra encomenda, né? Sim. Recomenda, melhor dizendo. Recomenda. E aqui são as estampas. Isso. Então, em essa coleção nós recebemos estampas novas, novidades, né? Muito bacana, bem colorido, bem divertido. Aqui tem as estampas, olha só. Esses são os modelos em argola e eu tenho também um modelo sem argola, vou dizer. Que é esse aqui. Que esse aqui, o quê? A mãe, ela vai envolver sobre o ombro dela e vai colocar o bebê aqui dentro, como mostra na imagem, né? Olha, que coisa interessante. E o tecido, tudo é de acordo com aquilo que a criança precisa. O tecido é justamente, o tecido, ele é próprio para isso. Muito bem. Olha só, diversas estampas, diversas cores e modelos para você carregar o seu filho. Junto do corpo, você encontra aqui, com preço especial e principalmente, dando conforto e mantendo o seu filho junto do seu corpo. Você também está com uma linha de acessórios e calçados. Estamos. Chegaram bastante novidades em sapatinhos. Essas aqui são as novidades em sapatinhos, né? Olha que coisa bonitinha. De que tamanho você tem? Aqui é zero. Eu tenho de zero até, no caso aqui é o número 14, até o 22, 23, 24. Olha que peças bonitas. Eles são em couro, são flexíveis. Olha isso, parece de balé. Olha. O interessante, Valdeci, que ele também, se a criança já está começando a caminhar, ele tem essa borracha. Antiderrapante. Essa borracha serve para isso. Ele é flexível, é confortável. E são sapatilhas. E aí você tem também as sandalinhas. Sandalinhas. Olha que peça bonita. Olha esse mocassinho, que charme. Que legal. Tá, daí tem a linha masculina também. Olha só, um doxai daí para a meninada. Olha esse tênis, o prata. E esse aqui. Olha esse, tem um cano mais alto. Que coisa bonita. Gente, e daí também tem as sandálias para os meninos. Olha só. Tem diversas cores. Olha que coisa interessante. Olha esse aqui. Olha que peça bonita. Todo diferente, moderno. Olha esse, que charme. Olha esse. Uma linha mais fashion, se a sua filha gosta de uma oncinha, essa aqui é a peça perfeita. Verniz e oncinha, ainda com detalhe de coração. Muito confortáveis. As mães procuram e voltam. Olha esse, prata. Olha que coisa bonita. Delicado. Muito bem. E você também tem uma linha de acessórios, né? Também tem uma linha de acessórios, que são faixinhas de meia, que não tem confortáveis, que não apertam, não são quentes, né? Justamente pelo tecido, que é uma coisa super slim. Isso. Tem o em renda, tem presilhas. Tudo isso é para criança? Tudo para bebê. Muito bem. Você vai conferir mais algumas imagens aí, mostrando essa linha de acessórios, né? Desses acessórios para cabeça de criança. Tudo em tecido, em material perfeito, para não ofender e não agredir a pele da criança. Porque isso é muito importante na hora que você vai adquirir um produto. De repente você encontra um produto bonito, interessante, um preço mais em conta, mas ele não tem a qualidade que deveria ter para a criança, que é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Confortável, anti-alérgico, né? Isso também é muito importante. Muito bem. Confira todas as novidades que o seu filho precisa, desde antes de nascer até certa idade que você precisa para a criança. Tudo de mais exclusivo, mais importante e de com qualidade, você encontra aqui na Happy Baby. Faça uma visita e confira as principais novidades. Obrigado, Rosana. Eu que agradeço. A Happy Baby realiza. Happy Baby. Um mundo de sonhos.